Resumo das falas dos vereadores na sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Venceslau de ontem. Abandono de quadra persiste há décadas em Presidente Venceslau. Mestre Tota quer mudança de sinalização de trânsito na Praça Otto Bril. E olha, semáforo ainda não está funcionando no centro de Presidente Venceslau. Estamos iniciando mais um Jornal do Blog, no Blog do Toninho, no Facebook do Toninho e também no canal do YouTube do Toninho Moré. Um oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, na Praça, ao lado da Rua da Feira de Quarta em Presidente Venceslau. Também de Assi, internet do seu jeito e Vencescred consignado, a loja de empréstimos completa, na Campo Salles, número 21, em Presidente Venceslau. Nós tivemos ontem a realização da última sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Venceslau do primeiro semestre. É isso mesmo, nós estamos falando em recesso. Os vereadores de Presidente Venceslau entram em recesso, já entraram em recesso ontem à noite e só voltam a trabalhar agora no dia 6 de agosto, a trabalhar na Câmara Municipal, porque a gente sabe que o vereador também trabalha no seu dia a dia, atendendo a população, indo até a Câmara Municipal, que fica aberta no mês de julho. Isso a gente sabe que acontece. É um recesso de sessões, não será realizada nenhuma sessão durante esse período de férias escolares e também de recesso. Bom, e ontem nós tivemos, na última sessão da Câmara, a presença dos 13 vereadores de Presidente Venceslau. Oito deles fizeram uso da palavra e todos esses discursos estão no Facebook do Toninho Moreira e também no nosso blog. Você pode ouvir aí o vereador Wilson Dourado, o Tufi Nicolau, o Mestre Tota, o Lê Pregão, o Beto Coelho, a Lucimara Dias, o João Paulo e o Rafael. E o assunto que perdurou na sessão ontem foi o funcionamento da farmácia popular. Nós ficamos sabendo que, depois que mudou ali a farmácia, saiu do centro de saúde, ali do central, da área central de Presidente Venceslau, a farmácia popular passou de atender de 400 pessoas, passou a atender a quase 1.500 por dia, né? Então, está complicada a situação. E a farmácia popular também está funcionando em dois períodos, não em um período apenas, como está sendo feito em todo o setor de expediente da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau. Vários setores estão funcionando das sete da manhã até as três horas. A farmácia popular está funcionando cedo e à tarde. E a discussão sobre dobrar expediente e tudo mais aconteceu aí entre os vereadores de Presidente Venceslau. Tivemos também assunto cemitério, novamente voltado à tona pelo vereador Beto Coelho. Tivemos algo também sobre os recessos das merendeiras, falado pela Lucimara Dias. O Rafael Balesteiro falou sobre a sobrecarga de serviços dos funcionários das farmácias e também sobre as vans Topic que estão abandonadas e que ele disse que existem peças. As vans Topic estão abandonadas no local aqui de Presidente Venceslau e pertencem à Secretaria de Saúde. E ele disse que existem peças para a troca dessas vans. O vereador Wilson Dourado comentou sobre o prejuízo de não existir 400 casas populares em Presidente Venceslau. Depois o Tufi Nicolau rebateu a sua fala, falando que essas casas estão sim à disposição e podem ser feitas em Presidente Venceslau. O mestre Tota fez um discurso elogiando a colônia japonesa, que está fazendo 110 anos aqui em Presidente Venceslau. E o Lepregão reclamou do descaso da administração municipal quanto ao campinho de futebol lá na Vila Baruta. Ele quer que troque o alambrado, que dê uma melhora total por lá. Existe toda discussão sobre esses assuntos aí em nosso blog. Você pode ver todos os discursos feitos pelos vereadores aqui na sessão da Câmara de Ontem. Os vereadores que voltam a trabalhar estão em recesso e voltam a trabalhar no dia 6 de agosto. Este local é de uma antiga quadra que existia entre a Santa Casa e o Corinthians, em Presidente Venceslau, chamada a quadra do Iê. Lá no fundo, nós conseguimos ver as antigas arquibancadas. Nós tivemos muitos jogos de futebol de salão por aqui. As aulas de educação física dos alunos do Iê eram feitas aqui nesta quadra. Muitos jogos de futebol de salão. Ainda dá para ver que existe o piso acimentado da quadra. Ali no fundo, a gente consegue ver o gol e uma tabela, porque ela também era uma quadra, além de futebol de salão, ela também era uma quadra usada para jogos de basquetebol. Tivemos também partidas de basquetebol. E esta quadra está aqui abandonada há muito tempo, num terreno grande e que a gente não sabe a quem pertence, se é o estado, ao município. Mas é algo, ou um bem público, que há muito tempo está abandonado em Presidente Venceslau. O Lojão do Amigo Bom Fim é a loja mais completa da cidade. Preparou para os torcedores setores especiais com produtos para você usar nos dias dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Camisetas, bandeiras e adereços em geral. Lojão do Amigo Bom Fim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Ao lado da rua da Feira de Quarta, em Presidente Venceslau. Lojão do Amigo Bom Fim. O vereador Mestre Tota está pedindo para que o setor de trânsito de Presidente Venceslau mexa ali na sinalização da Praça Otto Bril. Ele quer que sejam colocados taxões na descida da Avenida João Pessoa, fazendo com que todos os carros façam ali o círculo total da Praça Otto Bril em Presidente Venceslau. Mesmo os que vão seguir em frente pela rua João Pessoa. Ok? E ele pediu isso. Nós fomos hoje lá filmar essa praça e talvez ele seja atendido aí pelo setor de trânsito. O Mestre Tota sempre fala que naquele local existem vários acidentes de carros e carros, carros e motos. Exatamente porque existe uma confusão ali na sinalização. Com os taxões de quem desce, empurrando o trânsito para dentro da praça, o carro obrigatoriamente precisa fazer o giro todo, né? Mesmo que ele tenha que tomar a rua Padre Anchieta, sair para a esquerda. No caso de alguém que vá para o fórum, esteja descendo pela João Pessoa, ele tem que fazer todo o círculo, né? Não virar direto para a rua Padre Anchieta, ele tem que fazer todo o círculo da praça Otto Bril e depois sim tomar a rua Padre Anchieta. Este é um pedido do Mestre Tota que nós fomos fazer algumas filmagens e mostrar a praça para vocês. É algo bom para o trânsito de Presidente Venceslau. Nós temos uma solução muito rápida para você conseguir dinheiro. Vences Crédito Consignado, crédito pré-aprovado, dinheiro rápido e sem complicação. Na Campo Salles 21, Centro de Presidente Venceslau. Os telefones são 991089925. O fixo é 32716635. Vences Crédito Consignado tem a solução para você arrumar o dinheiro que está precisando. Em Presidente Venceslau, na Campo Salles, número 21. E agora nós vamos falar do semáforo. É, hoje nós fomos lá filmar o semáforo na área central de Presidente Venceslau, cruzamento das avenidas Newton Prado com a Princesa Isabel. E encontramos uma confusão total. Nós recebemos uma informação de que o semáforo já havia sido colocado de volta. Não aconteceu isso. O cano está lá, a peça não foi colocada. Existem ainda alguns problemas com relação à fiação. E até as quatro horas da tarde, o momento em que nós estivemos por lá, não havia nenhum semáforo funcionando. A luz continua piscando, né? No sinal amarelo. E no momento que nós estávamos lá, a gente notou a confusão. Olha só, você pode ver aí por essas imagens que nós estamos mostrando aqui em nosso blog, que existia uma confusão muito grande para quem queria fazer ali o cruzamento, a conversão da Princesa Isabel para Newton Prado, partindo para o centro da cidade, a conversão da Princesa Isabel para Newton Prado, partindo para a parte baixa da cidade, ou mesmo aqueles que queiram cruzar. E vice-versa na Newton Prado ali. Quem desce, quem sobe. Uma confusão total com o sinal piscando ali no amarelo. Então, é bom se não tivermos aí a colocação do sinaleiro nas próximas horas, é bom quem passar por ali no centro de carro ou de moto tomar muito cuidado, prestar atenção, dirigir devagar, porque a coisa está meio complicada por ali. E nós encerramos aqui mais um jornal do blog. Do blog do Toninho, Facebook do Toninho Moré e canal do YouTube do Toninho Moré. Um oferecimento Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, na praça, ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Venceslau. Assim, internet do seu jeito e Vencescred consignado, a loja de empréstimos completa, na Rua Campos Salles, em Presidente Venceslau. Antes de finalizar esse jornal, olha, eu vou mostrar imagens, num pequeno filmete, do abandono que nós temos na linha férrea de Presidente Venceslau. Principalmente ali nas proximidades do túnel da Fepasa, na Praça Alto Bruno. Realmente a coisa está muito feia por lá. Olha, amanhã também a gente não tem o nosso Jornal da Tarde, devido ao jogo do Brasil, que será realizado no período da tarde, contra a Sérvia. Hoje a Argentina passou, e agora é a vez do Brasil passar. Vamos torcer bastante para que isso aconteça, e a gente continue assistindo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Um abraço em todos vocês, obrigado aí por estar sempre com a gente, em nosso blog, em nosso Facebook, também no nosso canal do YouTube. Um abraço, tchau!